Existe um evento relatado na Bíblia Sagrada que foi tão traumatizante para o povo israelita do século 8 que para vocês terem uma ideia foi citado em três livros da Bíblia sendo que os três livros da Bíblia que o citam o fazem como um ponto de referência como um referencial para eventos ainda maiores ou seja, era algo absolutamente notório, sabido, reconhecido do povo da época Isaías alega que esse evento foi operado por forças sobrenaturais forças sobrenaturais essas que seriam o próprio Deus agindo através dele a ira de Deus agindo através dele eu estou aqui falando de uma catástrofe natural, mais especificamente o terremoto dos dias do rei Uzias é assim que se tornou conhecido, o terremoto dos dias do rei Uzias Amós, por sua vez, usa esse terremoto como um ponto de referência para o período em que ele estava escrevendo suas profecias ele jamais faria isso se fosse uma fantasia segundo Amós, suas profecias foram escritas dois anos antes desse terremoto e Zacarias, por sua vez, ele compara o terror vivenciado pelas vítimas do tremor ao terror que será vivenciado por aqueles que estiverem na terra quando o Messias voltar contudo aqueles que não tiverem parte com o Messias então, isso é para que vocês tenham uma noção do quão chocante foi para aquela sociedade essa catástrofe natural não foi algo pequeno, não foi algo mínimo jamais teria como ser algo pequeno sendo que é tomado como ponto de referência em três momentos importantes da Bíblia Sagrada a produção de um livro canônico a atuação da ira divina e uma comparação ao retorno do Messias então, não teria como ser algo pequeno se antes muitos se indagavam poxa, mas como pode uma catástrofe dessa magnitude não ter deixado rastros, vestígios, sinais, marcas no solo como pode ter acontecido algo tão grande conforme é relatado na Bíblia e não ter deixado marca alguma no solo contudo, escavações recentes já estão descobrindo exatamente isso essas marcas esses sinais, esses vestígios de fato, houve um terremoto muito poderoso muito poderoso parte com o período relatado na Bíblia localização relatada na Bíblia inclusive os sismólogos já mostram exatamente uma potência que caberia com aquilo que é descrito por Amós, Isaías e Zacarias é o que a gente vai conferir agora e aí a gente vai conferir agora Liderada por Ehren Mayer, ex-capitão das Forças de Defesa de Israel e atual professor de Arqueologia do Departamento Martin de Estudos e Arqueologia das Terras de Israel da Universidade Barilã, a escavação descobriu um muro de 20 metros de comprimento que parece ter sido arrastado ao longo de 2 metros de chão. Abre aspas. A equipe escavou muralhas que se encontravam afastadas do seu lugar original e que foram derrubadas feito um baralho de cartas. Depois de discutir isso com os sismólogos, foi acordado que este fato poderia ter sido causado apenas por um terremoto, provavelmente um bem forte, cerca de 8 graus na escala Richter. Com base na datação, o evento pode ser situado para o início ou meados do século VIII. Se os sismólogos estão certos, os 8 graus na escala Richter teriam aplainado uma grande cidade. A intensidade da energia necessária para mover as muralhas só poderia ter sido de algo muito poderoso, fecha aspas. Ora, um abalo sísmico monstruoso em plena Israel do oitavo século a.C. Só pode significar uma coisa, o famoso terremoto dos dias de Uzias, também conhecido como Asarias. Para quem não sabe, Uzias foi o rei que liderou o reino de Judá em meados do século VIII a.C. Inclusive, a data mais antiga que já foi dada por um cronologista ao início do reinado de Uzias é, curiosamente, 796 a.C. Todavia, se o capítulo 6 de Isaías também for uma referência ao tal terremoto, a data cai para a segunda metade do século VIII, pois o texto afirma se passar no ano da morte de Uzias. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, dois anos antes do terremoto. Amós, capítulo 1, versículo 1. Portanto, aqueles que, a despeito da farta quantidade de achados arqueológicos que vem sendo feita nos últimos anos, e insistem que a Bíblia não deva ser levada a sério e muito menos ter seu conteúdo considerado em pesquisas históricas, eis aí mais um soco na boca do estômago. Não custa lembrar que, ao profetizar sobre o momento em que o Senhor Jesus pisara novamente na terra, Zacarias comparou o desespero daqueles que não têm parte com Cristo ao daqueles que sofreram na pele com o terremoto dos dias de Uzias. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis, assim como fugisteis, de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Zacarias, capítulo 14, versículo 5. Completando sua conclusão, o professor Maier não teve pudores em disparar, abre aspas. Essas evidências podem ser, muito provavelmente, do terremoto mencionado em Amós, capítulo 1, versículo 1, e talvez também em Isaías 6, 4, fecha aspas. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto encheu o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobriam seus rostos, e com duas cobriam seus pés. E com duas voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Espero que este vídeo possa contribuir tanto com a manutenção da fé dos milhões de cristãos espalhados no país, quanto com a curiosidade de quem ainda precisa ser tocado pela verdade do Evangelho. Para aqueles que ficaram instigados com as escavações do professor Erem Maier, deixo na descrição deste vídeo os links dos outros quatro programas, onde foram destrinchadas as demais descobertas feitas por Maier e sua equipe. Uma mais impressionante que a outra, isso eu garanto. E não deixe de dar sua curtida neste canal. Ela é de vital importância para que eu tenha um feedback da recepção do público sobre este trabalho. E se possível for, faça esta comprovação da Palavra de Deus adiante, compartilhando com ao menos uma pessoa. Deus abençoe a todos e até a próxima. Deus abençoe a todos e até a próxima.